Então pessoal, aqui nesse espaço, aqui era um antigo caminho que leva lá para o riacho mão esquerda que deságua no rio Capivara, que consequentemente é afluente do São Francisco. A gente está no sertão de Gararô, sertão sergipano no município de Gararô. Essa área aqui, ela tinha um enorme vossoroca, são aqueles buracos enormes promovidos pelo fluxo da água, das chuvas. O buraco era gigante, muito grande e havia uma perda muito grande de solo. O que foi feito aqui? Processo de regeneração. Nós pegamos recursos locais, pegamos essas pedras, que são encontradas por aqui pelo ambiente mesmo, e criamos essa barreira aqui para já criar, para promover uma contenção. Para quebrar o fluxo da água e começar a promover a regeneração desse ambiente aqui. Lá em cima, nós criamos outras barreiras com pedra também. Então tem três sequências de barreiras dessas feitas com pedra, para quebrar essa vossoroca. E o que foi feito aqui também? Para ampliar esse processo de recuperação, para impedir o avanço dessa vossoroca. Pelo contrário, para acabar com a vossoroca. Pegamos o material dessas árvores que morreram no decorrer desses cinco anos de seca que teve aqui no sertão, e colocamos no buraco, no espaço da vossoroca. Então muito galho, muita madeira foi depositada aqui, e hoje a gente tem um grande avanço. Já não tem mais aquele... o fluxo de água já não promove desgaste do solo. Pelo contrário, o que existe aqui é infiltração, decomposição da matéria orgânica e recuperação do solo. E nosso objetivo é regeneração. Recuperar o solo cada vez mais, a favor do bioma caatinga.